Meu nome é Anselmo Corrêa, eu tenho 41 anos e hoje eu vim relatar o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe teve um problema muito sério no fígado e através desse problema ela teve que fazer um transplante no fígado. Dois anos atrás passamos por grandes problemas de internações e a última internação que ela teve ela passou por uma situação muito difícil que foi dois dias de sangramento. E através desse problema tiveram que internar ela às pressas para que ela pudesse fazer o transplante do fígado. Fizemos o transplante do fígado, no primeiro dia deu tudo normal. Depois do segundo dia vieram as complicações. O fígado novo começou a ter rejeição, então ela teve uma parada cardíaca praticamente e os órgãos dela todos pararam, pararam os braços, o queixo dela caiu, a língua dela caiu, ela começou a ter convulsões, ela perdeu todo o movimento do corpo. E por causa dessa situação ela subiu para a UTI e ali ela teve que ficar 60 dias na UTI. Nesse decorrer do tempo tivemos algumas reuniões com alguns médicos e o primeiro médico quando chegou comigo ele falou que infelizmente a minha mãe iria vegetar na cama, não ia poder mais comer, não ia poder mais se movimentar. E depois de uma semana eu tive reunião com mais dois médicos. O segundo médico, ele foi, ele teve uma, ele nos passou que infelizmente ela não ia passar daquela semana. E depois da segunda semana e dois dias veio o terceiro médico meu para dizer que realmente não iria eu poder mais fazer nada, que ali a medicina não poderia mais fazer nada. E ele usou até uma palavra assim que, e isso me marcou naquela hora, que eles não eram Deus. E ali me deu um despertar, porque a gente já era da fé. E eu me lembrei, porque ali a gente fica trancado no hospital, mas eu me lembrei da água do tratamento. Então eu decidi, ali com a minha mãe desacordada eu falei para ela, não mãe, a gente vai lutar, a gente vai usar a fé e vamos usar a água do tratamento. E dali daquele dia a gente começou, todo dia eu comecei a esperar ali a programação e na hora da água a gente orava, consagrava a água e ali na, 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 depois da oração eu pegava o algodão com a água e passava no corpo dela, pingava nela, porque ali não podia entrar nada. Mas ali eu sempre levava assim para ninguém ver e fazia o do uso da água. E através do uso da água, depois de duas semanas, ela começou a reagir. Então ela começou a reagir, os óculos começaram a voltar, o rim começou a voltar, as mãos começaram a voltar, o queixo dela voltou ao normal e ali eu vi que Deus estava fazendo o milagre. E daquele dia ali eu não parei, todos os dias esperando a oração do pastor, do bispo, consagrar a água para eu poder usar nela. Então, depois de 60 dias, ela desceu para o quarto e ali ela foi, foi uma coisa muito forte, que o quarto ficou conhecido como o quarto do milagre. Os fisioterapeutas começaram a fazer o procedimento do movimento, para voltar ao movimento das mãos, dos pés, mas eu notava que eles iam com aquela certeza que não ia dar certo. Mas depois de um tempo, e a gente ali com a água do tratamento fazendo aquele, usando a fé, eles começaram a perceber que os movimentos das mãos, dos pés, voltaram, começaram a voltar normal. O rim começou a voltar normal, até a respiração que era pelo tubamento, eles tiveram que tirar porque voltou ao normal. Os próprios médicos, os próprios fisioterapeutas falaram que não foi o trabalho dele, mas ali foi um milagre de Deus. Depois de 30 dias, a gente recebeu a nossa alta e o médico-chefe que fez a operação do transplante estava lá. Então, quando ele olhou a minha mãe, ele ficou surpreso, pediu para chamar ela, levou ela para uma sala e chamou a equipe médica dele, porque ele não acreditava que a minha mãe estava ali andando. Os médicos, até o médico que falou que não poderia mais fazer nada, reconheceu que ali foi o poder de Deus. E hoje eu estou curada mesmo. Hoje eu ando, hoje eu falo. Hoje eu estou bem, eu posso até andar e eu estou bem. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, eu estou bem mesmo. Estou curada. E com o tratamento da água, a gente usando a fé, Deus respondeu a nossa fé. O que mudou a vida da minha mãe foi realmente o milagre de Deus. O que mudou a vida da minha mãe foi realmente o milagre de Deus.